O que é que ele tinha que ir mostrando aqui? Ela que fala, não é? Ela falou o que, Cusano? Várias coisas. Oi, a Josué. Fala até que saia também. Fala até que saia consigo. Faltou uma dança, hein? A das três. Olha o sonho aqui, ó. Um espantinho. Nossa, um texto. Ah, não, você ia mostrar isso? Do sonho? Não, meu irmão. Do sonho? Você teve o sonho com ele? Você teve o sonho com ele? Não, eu sonhei com ele. Falei, ele falou o bagulho lá. Falei, outro bagulho. O que você sonhou com ele? Sonhei que eu tava na escola. Tinha uns quatro meninos que eu gostava. Inclusive, eu e o Pedro tava junto. Tava o Pedro, o Betinho, ele e outro menino. Aí eu sonhei com eles na escola. E aí foi o que mais que aconteceu? Eu sei que você é na escola. Aí eu troquei o Pedro pra dar atenção pra ele. Porém, ele cagou pra mim. Meu Deus, o que é isso? Aí você brigou depois, só foi isso. Aí você ficou no áudio tão grande. Aí fiquei com o áudio dele, mas brigou tipo no sonho, entendeu? Aí foi isso, eu deixei de trocar o Pedrinho. Aí ela saiu comigo, ela até mandou o texto também. Não, mas foi isso, gente, só. Não, só? Não, no texto foi isso. Tem mais que escrever. Só isso, ó. Só na graça, né? Aí eu falei, Freni, mano, eu deixei de trocar. Como foi? Como foi? Bota lá no texto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí eu falei assim, eu falei, o sonho já começou errado porque eu nunca ia trocar ele. No caso, era nesse Pedrinho. Aí ele falou assim, vai lá pra ele. Vai lá pra ele. Ó, José. Aí eu falei assim, não começa a comparar o amor da minha vida, entendeu? Freni, não começa a comparar o amor da minha vida. Você tá ficando em chique, né? Daqui eu quero mostrar a outra. Foi isso. Aí eu vi, ela tá bebendo. Não, aí eu falei assim, cadê, 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 cadê? Aí eu falei, não começa a comparar o amor da minha vida, que era o Pedrinho. Aí depois eu falei assim, mas quem sabe um dia você pode se tornar também. Foi isso? Foi isso? Não, deixa eu te mostrar. Mas deixa eu te mostrar, pô. Foi isso? Você quer mostrar? Deixa eu te mostrar. Ela tá segurando o refém. Aí, beleza. Agora eu vou perguntar assim, uma pergunta polêmica, um vlog polêmico, né rapaziada? Já é o segundo vídeo aqui, né? Não, aí não para. Rapunzel. Falta aí. Deixa eu perguntar pra você, Rapunzel. Meu Deus do céu. E pra você, Rosinha, também essa pergunta aí, mano. Ela não tem nada a ver, não. Tá aqui comigo. Só porque... Queima a troca. Mano, o bagulho é o seguinte, certo? Certo. Foi na live até que o pessoal comentaram. Ixi, na verdade. Sobre isso. Ah, vem até bom, meu Deus do céu. Ô, Josué, o que você acharia, irmão? Não quero. Eu até sei, Josué. Eu gostei. Foi a outra vez eu pergunto, né? Pode falar, não sei se é isso. Ah. Que você... Não, o Carlos vai mandar pra ele. Eu? Ô, Josué, o que você acharia se fosse pra você ficar? O quê? Com a Rapunzel. Com a Rosinha. As duas. Você ficaria com as duas? Sério? Não. Tem um não. Ficar... Pegar as duas, meu filho. É só o lance, sem romance, um vape, um lera-lera. Entendeu isso? É, dá uns pernas nas outras. Ficar falando como? Ficar que nem eu vou estar falando. Ficar de a frente. É, é, é. Não, de fazer, tem não ficar só. Não, de tudo. É tudo. Ficar, fazer, toda a mesma fita. Atriz. O que você acharia, Josué, sobre isso? Eu acho suave. Você curtiria de boa? Você curte, né? Ficar as duas. Falar. A gente ainda tá com medo, né? Certo. Então, sem problema nenhum pra você, tranquilo. Se elas quiserem, Masha. Se elas quiserem, Masha. Se não quiserem. Tem outras que querem? Tipo isso. Sempre tem alguém que quer. Se você ficar curta, você vai perder as duas. Tem essa também. Não, depende da mina. Não, se ela não me quer. Depende da mina. Depende. É, depende. Depende da mina. Tem mina que gosta, tem mina que não gosta. É, tem mina que gosta, tem mina que gosta. Entendeu? Então, e se fosse no seu caso? Se a gente acharia de boa, você não acharia... Eu e eles dois? É. Só dei opinião. Eu não. Tô ficando besta, baitola, retardada. Por quê? Não, não. Por quê? Mas por quê? Eu vou disputar um macho, sendo que eu tenho mais. Não é disputar, não é disputar. Não tem um monte? Não é disputar, é tipo assim. Não, não é disputar. Eu sou, ó, pra mim, um homem tem que ser exclusivo o meu. Se não for, eu não quero. Já mandei um passo. É exclusivo. Entendeu? Ela tá acertando. Mas você nunca fez uma loucura assim? Não tenho vontade, nunca quis. Se for o Pedrinho e outro Justin Bieber. Ai, papai. Eu me apaixonei. Ai, você iria? Não, o Pedrinho e o Justin Bieber, pelo amor de Deus, quer ser nossa? Olha aqui a Rosinha. É isso. Depois dos dois, sim. Mas se não fosse, eu não quero, não. Você tá desmerecendo o Josué. Ó, você tá vendo? Tá o quê, bebê? Tá o quê? Tá o quê? Eu fiquei. Não, o Josué, ó. Ó, eu fiz as sete e quatro. Eu, o Justin Bieber, a mulher do Justin Bieber e o Pedrinho. Tava suado. Aí sim, ela tá. Sério? Loco. Nós quatro, ó. Mas por que o Josué não, pô, Rosinha? Não, porque... O Josué e pá. Porque os caras é meu ídolo. Eu sou fã dos... Entendeu? Eu sou fã dele. Então, se você fosse fã dele e do Josué... Aí sim, também. Se eu fosse fã dele, igual eu sou apaixonada nos dois, quem sabe? Quem sabe? Mas aí, o moleque, ó. O moleque vai brilhar, ó. A nota tá aí. Tá bom, eu não tô falando que ele não vai brilhar. Eu tô falando que eu acompanho os caras, ó. Desde nove, dez, sete anos. Mas se a gente tem um dia, a Dona Dê Explodir, fica mais famoso que o Joey. A Dona Dê Explodir vai dar no mesmo, entendeu? Mas você vai virar uma fã dele, grana? Aí ela vai continuar querendo escorre, né? Ai, só fã de duas pessoas. O Pedro e o Josué. De resto, não gosto de... Não, eu só fã de Deus. Você já viu o Pedro pessoalmente? Não, meu sonho. Meu sonho. Ela vai... Ela não, ela... Não, deixa quieto. Então vai ter um baile dele aí qualquer dia, eu vou levar lá. Nossa, eu vou... Pra ver se a sua final vai ser a mesma, certo? Eu vou cair do meu. Entendi. Bem... 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 Sei que vocês me entendem. E agora pra você, mano? Rapunzel, você, Rapunzel. E você? E você, eu me... Ficaria, tipo, você... Ela... Mas por que motivo? Vai ser o mesmo argumento também? Pai, você não gosta de medir. Não gosta. Não, pensando no... Dependendo do clima, do calor, do momento. Pensando assim, tipo, outro homem. Entendeu? Dois homens, amiga. Então... Já se pode ter dois homens? Eu já fiz dois deles. Se pode ter dois homens, que você tem que é esse que você gosta pra caramba. Chuta aí um nome. Dois homens que você falava, nossa... Não, não. Puta, eu explanei o nome aqui. Não, pior que não tem. De verdade, eu não iria querer dividir. Não tem. Eu vou só dividir a gente, não gosto. Não tem. Olha... Ixi, olha lá, bateu arrependimento. O que é que aconteceu? Olha... Ele assistiu muito no carro. Nossa Senhora. O que? O Justin Bieber assiste o vídeo pra ele? É, o Justin Bieber. O Justin Bieber e o Pedrinho, né? É, aham. Mas qual Pedrinho você tá falando? O Betinho? Não. Eu falei assim, né? Não. Mas aí, Rapunzel, fala tudo, mano. Papo 10. Não, o famoso. Você fazia o frisal com qual famoso? Ah, gente, eu dei de calma e corta nosso papel. O famoso mesmo, o famoso. O cabelo também. Mas eu não dividiria também. Quem? Paiva. Sim, não. Paiva é como, Betão? Se chegar o Paiva e o Gabi. Ah, hein? Gabi, não. O do cabelo roxo, que você falou que é bonito. Do cabelo roxo. O Gabizinho do cabelo roxo. Não, eu falei que a Gabi não fica dele tão fita. Não, mas você não fica dele tão fita. Não fica dele, não. Fala o teu artista que você fala, mano, se for pra caramba. Não, mas de verdade, o único cara... O Pedrinho, você é fã do Pedrinho? Sou, eu achei dele muito também, mas... Se o Pedrinho e o Paiva chegarem e falarem, bebê... Não, você fala dois homens, eu dividi com outra pessoa. Não, você e, por exemplo, você, Pedrinho e Paiva. Ah, não, aí sim. Você ia? Aí tem uma coisa, viu? Tá vendo, hein? Agora, agora, eu e ele... O meu já morreu. O da minha... É, o da minha... Eu tô aqui, eu tô no frio. Tô viva ainda. Não, mas eu vou esconder o menino que eu tô chonadinha. Nossa. O Gabi... O Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi. O Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi. O Gabi, o Gabi. Cadê? O Gabi, o Gabi, o Gabi. A Mirella, vamos lá, diga. A Anitta e a Mirella. Ai, não sei o que é isso. Nossa, a Mirella e a Mirella. Ô, você vai levar o hater no... Não, porque... Não, porque a Anitta é a boca. Ela vai ver, tá? Olha. Corta o caderno. Ah, normal, opinião. A Anitta, Tatisaki, Mirella, Rihanna. Tatisaki, ela tá namorando? Não importa se você tá namorando, é só uma vontade. Você viu que tá casada, foi pegar ele, pegar a mulher dele. Oxi. Vai, Anitta e Mirella? Oxi, danada. Ô, Mirella. Ô, Tatisaki, Mirella. Tá melhor. Tem que dar a mulher pra ele, gente. Não, José, vai. Tem a sua própria opinião. Deixa eles pensar na minha só. Agora ele vai falar assim, mas já falou. Ô, já falei. No qual? A Gigi, ele acha que também é comum, eu não entorno. A Gigi, 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 a Gigi. A Gigi, 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 a A pequena Certo E é isso, vai todo mundo crescer E deixa o like, rapaziada Vamos bater 3 milhões nesse canal E como vocês acharam aí Não desmereceu o Josué Só falar a opinião delas Mas vocês duas e o Josué No Trisal Sem chance Fala aí, Josué O mundão vai dar volta Se Deus abençoar De lavoura eu vou passar Você vai ver, você vai ver Com o Pedrinho eu vou passar Você vai ver, você vai ver Josué, manda um recado pra ela Vai, Josué, manda O recado, mas ela pega o que ela quiser Ela tá solteira Vai lá pro Pedrinho Vai quem que você quiser Ai, eu que vinha Ai, eu vinha Eu vou meter em marcha também Tô ligando pra isso não E manda o recado pra Rapunzel agora E agora Rapunzel também É, não é uma fita se ela quiser Ela pega o que ela quiser também Tô suave Ela tá solteira, tá solteira E aí, rapaziada Põe isso, eu já dou papo Eu esqueci É, não é isso, cara O colega tá sendo treinado Você tá pegado Josué não conseguiu pegar Não, tipo assim O título do vídeo foi assim É o quê? Eu perguntei pra Rapunzel e Rosinha Sobre Trisal com o Josué Não rola Rola ou não rola? Tá Entendeu? Não Mas peraí, você ia dar conta das duas Só testando, né? Só testando Então, Tropinha Esse foi outro vídeo aí, certo? Deixa lá Comenta o que vocês acharam